Para começar 2020, você merece uma bike novinha, então vem para a Bike de Lucas, porque aqui tem as bikes mais incríveis, com parcelamento no cartão ou também no crediário. Bom dia, Lucas! Bom dia, é isso mesmo, gente, parcelamentos que cabem no seu bolso. A Bike de Lucas tem as mais incríveis bikes, são muitos modelos à disposição, elas estão prontas, é pegar, sair pedalando daqui, ganhando energia, disposição e economizando. Tem ofertas também? Isso mesmo, gente, tem ofertas. A gente está com modelos diferenciados essa semana para vocês aí. Estamos com modelos BIT, Aro 26 a 469, a Barra Circular que é 609, Aro 29 a 1199 e uma Aro 29 toda semana a partir de 1399. Você não pode perder de aproveitar, porque vale a pena, você vai começar 2020 ganhando energia, disposição e ganhando na economia, porque aqui na Bike de Lucas, além do preço, você pode parcelar tanto no cartão como também no crediário. Esta Bike BIT, Aro 26, hoje você leva por apenas 469 reais, só 469 reais. Agora, olha só, esta Bike Aro 29, ela é toda Shimano por 1.399 reais, apenas 1.399 reais. Aqui tem parcelamento no cartão ou você pode optar também pelo crediário. Agora, olha só, esta outra Bike Aro 29 por 1.199 reais, 1.199. Para fechar o pacote de ofertas, o primeiro pacote de 2020, nós preparamos para você esta Barra Circular por apenas 609 reais, só 609 reais. E além destas, tem muitas outras aqui na loja, é só vir para cá e fazer a melhor compra, ô Lucas. É isso mesmo, gente, vem para cá que com certeza você vai fazer a melhor compra, vem para cá. E assim, vamos desejar a todos um feliz ano novo e boas festas. Vem para 2020 com a Bike de Lucas. Vem para a Bike de Lucas, porque aqui tem as bikes mais incríveis, esperando por você.